eu não sei que circunstâncias chegou aqui, meu irmão eu só quero te dizer que você orasse bem no olho dessa pessoa que está de seu lado eu não sei com que problemas você passou hoje o que eu sei é que o nosso Deus é capaz fala pra ele, o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz jamais fará ele tem outro poder mas se procuramos nem mais se pedimos ele tem um pé para a vida o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz o que eu sei é que o nosso Deus é capaz E a sua morte está E a sua morte alzará E a sua morte alzará E o sol dar A morte em seu Reviver O nosso Deus é capaz Ele pode fazer as coisas Nosso Deus é caralho Nosso Deus é caralho Em Seu nome, Deus é caralho Nosso 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 Deus é caralho